Mas mais, eu acho que quando for para reagir ao 8, não apareço. Tenho certeza que não queres? Ah, tem cenas a nível de fotografia. Olá pessoal, nós hoje vamos reagir aqui ao episódio 6 de Stupid Live, que se ainda não viste o que é Stupid Live, eu continuo a dizer eu não sei onde é que tu aterraste com a tua nave, porque isto tem sido a séria sensação do momento, e portanto não estou a perceber como é que tu ainda não sabes o que é Stupid Live. Mas se não sabes, podes ficar a saber não só ver este nosso reacting, como indo ao canal.ação e ver lá a série. E portanto hoje vamos reagir ao episódio que se chama Desejo. Ui! E há desejo, não sei, será que é agora que a Luísa vai demonstrar desejos pela Valentina? Não sei, porque eu já não me lembro. Ela tem mostrado sempre, não é? A verdade é, se ela tem é reprimido esse sentimento. Bem, vocês já sabem, antes de irmos, subscrevam aqui o canal, ativem o sininho, vão deixando aqui os vossos comentários, que a gente vai reagindo com vocês, deixem aqui algum casal que vocês queiram que nós reagimos de séries ou de filmes. Nós já temos alguns para ir fazendo, estamos a tratar dessa questão, estamos a gerir aqui para irmos trazer mais. É, então, isso vai ao vosso encontro. Exato, mas nós queremos perceber se estamos a escolher os matchings que vocês querem que nós... Nós estamos a fazer na realidade um matching com aquilo que vocês querem e aquilo que nós estamos a pensar em fazer. Já sabem, é aquilo que eu estava a vos dizer, subscrevam, ativem o sininho, comentem aí, deixem o vosso gosto e partilhem e venham se divertir connosco. Três, dois, três! Gente, cuidado, 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 cuidado! Que seria eu, no fundo? Eu não liga com as crianças. Eu seria aquela que estava e sentava. Onde é, você? Não faço ideia. Eu não sei quem é mais criança. Eu não sei se é a Valentina e o Igor ou se... Parece mesmo o meu afogado. Eu digo isto, mas em relação aos gatos. Eu não sei quem é que é o mais trafulha. Se é a própria dona, se é o gato. Ou quem é que é o mais maluco. Por isso, isto sou eu a falar. Realmente, aquilo parece... Parecia mesmo o meu. Não com discurso destes. Finalmente, conversando ontem. Finalmente! Vai lá? Vamos dar uma segunda chance. Mentira! Que bom! Mas eu também estou muito feliz que vocês estão aqui. Eu gosto de ir assim, né? Leia, já casa cheia. Eu amo a mãe de vocês. Eu sei. Que verdade. A gente também, né? Sua família. Sua família. Eu não falei para você. Que ar tão fofo. Dentro de casa. Meu, até eu fiquei com medo. Olha lá. Eu acho que corri. Mas ela está... Eu não disse que eu corri. Ela está com vontade de rir. Desculpa. Eu sabia que você ia fazer alguma merda. Sem querer. Por que você ia fazer assim, hein? O que você falou? Já se torteu. Já foi. Então... Ela não pode como se fosse a coisa com ela. Pega a pá e limpa essa bagunça antes que as crianças se machuquem. Sim, chefe. Está toda ruidinha por dentro, de certeza. Essa periqueta. Como é que sai? Mas tipo, acabas um episódio. Como acaba? E começas este assim. Este começou. Espera aí, deixa ver. Vai continuar assim. Este é um livro. Um livro. Tens uma... Esta série, por acaso, tem uma série muito engraçada. Uma Montanha Russa de Emissões. É, é que tu tipo... Para nós mesmo. Mesmo para nós. Aliás, como acaba a primeira temporada, eu nem vou comentar. Olha, já chega, tá? Nem vou... Eu comento quando for ao episódio 8, mas... Eu me afanifico e tu... Ah, não sei o que, não é coisa. Nem vou reagir. Eu não estou a contar nada. E agora, tipo, estás a deixar esse espaço assim, olha... Eu não estou... O problema é que eu não estou a contar nada. Sabes mais? Eu acho que quando for para reagir ao 8, não apareces. Tenho certeza que não queres. Ah, tem cenas... Tem cenas... A nível de fotografia, de... Lindo, lindo, lindo. O tal de imagens, sabes como é que eu sou lindos? Lindo. Tem cenas lindas. E não é sendo badalhoca. Apesar de ser numa cena dessas... Badalhoca, não. Salvo seja. Apesar de ser numa cena sexual, não estou a falar nessa componente. Eu estou a falar que tem cenas lindas. A maneira como foram desenhadas. Como foram criadas. E tem cenas lindas, a maneira como foram trabalhadas. Assim que ele bateu na cabeça. Mas pronto. Quando ele já está com o olhinho pequeno, sei que ele vai... Capotar. Lembra-me para a gente falar... Não, 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 não. Para descontextualizar. Desconstruir. É, é isso também. Descontextualizar. Não, muito obrigada. Mais ainda não. Desconstruir. Desconstrúir. Não. Nem um pouco. Podemos fazer atividades noturnas. Prefere o quê? Suspense, ação. Um thriller. Romance. Está pensando que a gente assiste algum vídeo nosso. Viste a cara de espantela? Não, mas é engraçado. Sugere sempre. Ah, vamos dizer, gerou um filme nosso. De repente acaba o filme. Tchau, vamos embora. E há até uma reação sempre boa. Um filme bom, senhora. Porque ao mesmo tempo é isso que atentamente está a amolecer. E tem estado a ver as coisas como elas são e tudo mais. Aquela é tipo uma resistência daquela Valentina que ficou dez anos lá atrás, não é? Tipo... Enfim. Tentar as portadoras. Tenho certeza. Mas claro que a gente já vai a medo. Exatamente. Mas claramente que ela já vai a medo, não é? Vamos lá, Kika. Tenho um ótimo. Seja simples, vê-la a medo. Alguém me dizia quando as pessoas têm pisado assim. Mas elas têm DVDs espalhados por todos lados. Elas têm vídeos gravados em DVDs. Elas têm vídeos gravados no computador. Onde é que será mais que há vídeos naquela casa? Não era? Alguém me dizia assim. Alguém me dizia isso. Eu quiseres ter o nome de Unique Brick Brother. Eu quero ver que tem cámaras por todo mundo da casa. Alguém. Eu estou de certo. Eu estou de nervosa. Eu sei. Ai, aquele cheiro. Acaba a cena de cheirar o cabelo. Reparás? Eu acho que você é a melhor da série do mundo. Reparás-te ali atrás. Vou andar para trás para a gente ver. Acho que foi ali. Ah, aquela cheira. E ela dá no toque do ombro. Tipo, não abuses. Fora que você é a melhor da série do mundo. Vou ou não vou? Dá uma viradinha. Oi? Gostosa. O que aconteceu depois disso? Isso agora? Já queres saber demais, não? Vai-lhe mostrar? Ai, meu Deus. Toquem os tambores. Não, não toquem os tambores. Não é assim tão... Dança comigo. Aqui? A criança para onde? Não tem ninguém. Gente. O que é que a gente vai dançar? Bachata. Oi. Bem fixe. Que cara é essa? Tá com medo que eu dança melhor que você? Não. Está com medo que você pisou, não é? É, oh, isso seria eu. Pisar no pé era eu. Deste jogo de cama. Essa é a primeira música que a gente dá só juntas. Cara dela. Ai, meu, estas filmagens também estão... A nível de fotografia também estão... Toda esta imagem, sim. Não agarro, não quero agarrar... Ai, não agarro. Não, cuide atrás das pastas. Está bem. Ah, mas... Mas... Cá está. Ela está a dizer alguma coisa. Verbalmente. Não. Corporalmente. Tudo. Exatamente. Isso é que é incrível. É incrível esta representação, meu. Porque diz... Oh. A preocupação no olhar, viste? Ao mesmo tempo que eu quero, mas estou muito preocupada. Tipo... Ah, passa tudo. Não é preciso dizer nada. Está muito forte. A preocupação e medo ao mesmo tempo, não é? Olha, a gente tem que aprender estes passos. Tem, tens. Dois pés esquerdos não vão aprender nada. Ah, vai lá. Pode a gente fazer... Fazer só assim um shortzinho. Nesta cena de ter piada, não. Não adianta. Tu sabes que é danço... É da banho, não sabes? Sim, é também eu. Já não danço só. Tem os toques de freestyle, que é uma maravilha. Ah, tu fazes o break a leg, não é? Literalmente. É, o programa é que soube, se isso é mesmo literalmente. Eu... Preciso, e tu é mim. Oh. Ela ficou tipo, eu sabia. Não, não tomaste para. Voltou mesmo. Ah, mas ela ficou contente. Ah, mas ela mesmo tem que perceber. Oi. Quer dizer, eu preciso de hidromíram. Eu não posso ter nada contigo, mas eu posso sonhar e... Claramente, não é? Claramente, não é? Claro. Não. Olha, menina, essa não sossegada, se faz favor. O corpo é dela? Sossegado porquê? Sossegadinha. Olha, olha, o corpo é dela. Então, olha, é que sabe. Olha agora. Ah, anda por esta brincada. Olha agora. Oh, oh. Quer dizer, a outra vez... Deixou a mulher lá na sala, a dormir-se no sofá. Ah, tchau. Mas depois... No sofá, no quarto, forever. Não é que ela é na sala. Não podia. Fogo, não podias chamar a atenção a esta moça. Ai, o cara, estás a fazer o quê com essa mão? À procura do cartão de memória. Não. Vê lá, onde é que tu metes a mão? Ninguém estava a ver. Está aqui o cartão de memória. É, é, é. Eu vou trocar o cartão de memória. E essa felicidade toda, hein? Até já, Fê. Até já. Ah, ainda bem. A senhora vai grunir, Fê. Não me engano, estou mais tristeza. Tu transou, não transou-se a cachorra. Sozinha. Eu juro. Sozinha. Foi sozinha. Mas vem que eu queria. Ah, não. Agora conta, conta, conta. Ela queria, mas não queria mostrar que queria. Tanto que ela queria que ela fez o trabalho sozinha, não é? É. Pronto. Aí é que está. Não, é sério. É sério isso. É sério. É a gargalhada linda. Vim com. O que está faltando para você pegar essa mulher? Agarrar e tacar-lhe um beijo naquela boca. Pelo amor de Deus. Espera aí, abre. Ai, que graça. Alô, é? Gato, tu vais cair. Mas é uma boa questão. O que é que está a faltar? Oh. Isto em Portugal já era considerado mais neira. Putz. Não, tudo bem. Está bom, então. Vamos normalizar as neiras. Obrigada. Está na altura. Sermos menos ingénuos. Hipócritas. Não é? Não é? Vamos é ser menos ingénuos e hipócritas. Uma primeira. Porque toda a gente diz. Vou ter que desmarcar. Ah, não. E os mais públicos não sei o que é que se passa. Por que é que você não chama Valentina? Por que é que você não chama Valentina? A dança de ontem deu aquela... A mãe dos gatos, que a gente conhece. A mãe dos gatos. A mãe dos gatos. E há avó dos gatos, portanto. Há avó dos gatos que estão aqui em casa. E aí? Não há? Tenho certeza. Depois da nossa noite de ontem? Que noite de ontem? A tua noite? Depois da tua noite, não é? Coitada. Ela ficou dormindo os fãs. Nem a cama pode ir. Ela vai me auxiliar aqui na coreografia para vocês. Está bom? Vamos juntar todo mundo, por favor. Está explicado os desejos? Meu Deus, tanta química. Ai, meu Deus. É lá. Olha, é assim. Fogo. Tires força para ter a base dessa. Tens, tens. Tu vais deixar de ser dois pés queres. Passa a ser quatro. É lá. Tens, tens uma coisa quanto a mim. Eu sei que danço um bocadinho mal e trabalho. Mas pronto, não é? Que química. Ah, e este, mas ar de mãos, que não estava, foi genuíno. Foi, tipo, um... Lindo, lindo. E aí, quando terminou a dança... Claro que ia perguntar, não é? Duda, não era Duda se não perguntasse. Posso terminar de contar? Termino, mas se pegaram. Não, não aconteceu nada, mas... Falou alguma coisa diferente. Ah, não, é, tá. Está acontecendo muita coisa diferente. Sim, já tive que pegar e não pegaram. Você está se apaixonando. Ixa. Nada a ver. Não. Nada a ver. Não, nem mexer no dedo, exatamente. Não, não. E é cara, é cara. Foi só atração química, né? É, e uma pessoa, tipo, não mexer porque tem uma aliança, não. De cozinhar, de dançar. Esse xixi, fomezinho com o filho. Quem chegou? Nada a ver. A Sorte Néga foi cortada. Cortaram a Duda com o miúdo, porque... Ai, não. Linda. A Sorte Néga, o rei sempre a se levar a... A mamãe está chamando de churrasco. A mamãe diz a mamãe por churrasco. A mamãe por churrasco. Uh, churrasco. Parece-me bem. O que estás a ver? Até ali tem churrasco. Sim, em casa não temos. Não é assim que já trouxeste nada para se comer. Nem para beber. Como é que é possível? Eu acho que vou ter que contratar outra pessoa para vir para aqui. É desistido. Não sei. E se eu tivesse comida, ainda estavas pior. A bebida, né? É. Olha aí, né? Vai lá. Ah, mas olha aqui a Mica fala. Concentra-te. Esquece a comida. Não é disso que estamos aqui a falar. Não estou a fazer riátings. É um coiso de comida. Olha agora. Ah, pois. Ah, pois. Gostei da dica, gostei. Ah, mas ela ficou toda... Ah, não. Babagem o que? Normal, caralho. Toda hora vai na... Pum, pum, pum. Normal que chegou uma altura que... Tanto que eu te amei. Podia ser a levar no pum, pum, não vão se sentir, não é? Mas eu sei que a Luísa do passado tinha... Já que a Luísa está com o nome de Faia. Oi! Sempre a provocar de canto de boca. Não, mas calma. Este é mais para o centro, é? Exato. Já não foi tanto de canto. Este é mais para o centro. Será que é neste ou ainda no próximo? Ganha o meu primeiro beijo, não é? Não. Vai esperando. Não. Tem vindo beijos, é de canto de boca, mas... Tem vindo, sim. Filho, mostra para a mãe. Conta para mim, Léo, o que você está fazendo? Mas esperando que eu não diga nada. Só assiste. Que beijo lindo, amor. As obras de arte mais lindas. Não tão fofa. A relação dela é muito bom. Tipo de nostalgia pura. O que é isso? Dá um oi para mim, filho. Mãe. É um artista. Palmas para esse artista maravilhoso. Desculpa. Estava ouvindo um vídeo da gente. E não tinha bolinha desta vez. E nem bobagem, ainda nada. Oi. Então... Tu perguntar um bocado, fizeste uma pergunta, será que vai ser respondida? Está bem. Ele disse que eu não respondia, mas... Muito. Como é que eu costumo dizer, continua a ver que vais obter sempre a resposta? Não é? Quando tipo, ah, no filme não sei o que, passou-se não sei o que mais, o que é que... Oh, olha, tu estás a perder, estás a perder, olha, olha para... Tu não estás a tensão, eu estou a olhar para ali, na visão periférica. Aqui ele está a dizer que tem visão d'águia também. Obrigado. Este barulhinho no ouvido é qualquer coisa. Ah, mas gostaria de eles não tirarem estes sons, porque isto é naturalizar aquilo que é natural. Vira. É lá. Não? Tens a tua resposta. Não é que lhes disse no Motions, vai ser bom. Não ponha rápido, não parece. Não, mas gostei bastante desta questão da, a nível de edição, não terem retirado os sons. Porque eu tenho tendência a fazer isso. Exato. Ou metem uma música. Ah, e não o fizeram e gostei bastante disso. Ouve-se mesmo o som do... Que o beijo faz, ponto. Exatamente. O som natural. Como é que é safada, é essa mentira? Está agarrada à outra mão da Valentina. Não estou a ver nada. Tens a respeito. Não o vires, pronto, não é? Ela ouviu-me. Viu logo a gente. É, claro que sim. Não tem mais nada a fazer, eu. Olha, onde está a outra mão? Está agarrada. Eu disse, está agarrada. Pô, ela ainda era... As duas, está... Está bem. Mas isso não quis a fazer. Muita safadeza. Primeiro beijo. Tipo... Não, mas está muito, muito fixo. Vá lá, um elogio. Vá lá. Foram precisos... Seis episódios. Seis. Esta Valentina nasceu para sofrer nesta série. Coitada. Já estás... Não vai, não vai. Ela tem vontade, mas ela... Oh, não vai. Ela tem vontade, mas não vai, não. Pois, sei. Olha, vês? A telita em bolo. Ticha. Sou o que é que... Como assim você em casa essa hora? Tinha de foco. Prova. Esse está gostoso. E como é que foi na terapia? Falei do nosso beijo. Caramba, o quê? Estou a ver. Estás bonito. Afinal da... Como é que foi? Esqueci que você cozinhava também. E entre outras coisas, não é? Ela acredita cozinhar... Ela é prita, ainda há de fuga. É só o que eu tenho a dizer. Eu acho que ela sim, não acredita cozinhar. Eu escolho o Dalmata. Qual você escolhe? Eu escolho o Dalmata. O que é que ela queria dizer então? O Dalmata também? E a mamãe? Qual a mamãe escolhe? Então, o que é que ela queria dizer? Se não era cozinhar. Eu vou escolher esse daí. Ah, desculpa. Eu agora serei nele. Estão a ver o Patrulha Pata. Ah, ele é pequeno. Mas não é lindo. Desculpa. Eu fiz-te uma pergunta. Mas eles estão no espaço. Eu já venho. Olha só o peito. Bem, parecia. Também é para ir-te em fugir. Porque se é que ela está... Qual que ela queria dizer? Olha esse. Gente, eu vou deitar, tá? Já? Mas estou cedo. Ah, mas estou com a dorzinha de cabeça chata. Tá. Você precisa de alguma coisa? Não. Boa noite. Estava pequeno. Então, podes dar. Podes dar. Por que se recua? Por que se recua? Estou a usar de um grande beijão. É à frente da criança. É à frente. Foi nas costas de... Ah, 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 ah. E agora? Você quer brincar de quê? Não quer brincar de nada. Esquece. Não quer mais brincar? Não. Não foi nada. E do filme? Vamos ficar vendo o filme, então. Não. Ah, ah, ah. Não vai bater. Ai, olha que hoje não voa. Ela está para ver a tão fixe. Cachorros. Toma. Toma, como assim não sabes que são cachorros, pá? Olha só, eles tinham uma era 9. É patrulha pata. De novo. Olha, o sonho está a ser irótico. Tá, tá. Com aquela cara aparece-me irótica. A respiração. Antes de olhar... Mulher mistério. Deves estar a brincar comigo. Não, isto é a respiração. Pô, porra. Achas que isto é cara? Nem há bocado. Nem há bocado. O acting dá bocado nunca na vida. Viu-se claramente que é um pesadelo. Como diria alguém que eu conheço? A mãe dos gatos... A mãe dos gatos não é ministério. Mas a mãe dos gatos disse assim... O quê? Não me digas. Descobriu agora que tem periúdo. Aquela miúda é uma croma. Foi perto de tirar a cena densa da série. Não, espera. Deixa eu ver. Vai acabar assim e o próximo... É. Provavelmente. Não, mas eu gostei bastante da mãe dos gatos ter dito... O quê? Não me digas. Descobriu agora que tem periúdo. Tinha-se esquecido. Foi com o objetivo de desconstruir a série. Sim. E ela conseguiu desenhar ali um... Uma borboleta. Qualquer ideia. Mãe. Estamos aqui a fazer um quadro... Aquele teste dos psicopatas de Oxa-Xa-Xa. Não sei das quantas. Show- shell- 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 shell. Eu posso perguntar que eu não sei dizer aquilo. É que eu não vejo ali uma borboleta. Eu vejo ali que há bocado via ali um pássaro... Tipo, um... Quase um açouro. Jesus. Bem, mais uma vez o episódio termina desse jeito, né? Ya. Espectacular. Deu-te o momento assim mais suave... É aquilo que eu estava a dizer... Montanha-russa das emoções. Deu-te o momento assim mais suave e depois dá uma... Pô-me lá uma chapadinha. tadinha. Agora vocês imaginem esperar uma semana pela saída de cada um e vocês, o que é que aconteceu? Mas vocês já sabem, nós vamos reagir mais ao 7 e ao 8 e portanto fiquem aqui do nosso lado a reagir a esta série fantástica com atores e produção, direção fantástica. Venham connosco, subscrevam aí o canal, ativem o sininho, deixem os vossos comentários aqui em baixo. De casais, vocês querem que nós façamos o reacting? A gente já tem alguma ideia? Temos alguns mas vocês digam aí alguns que vocês queiram para ver se está de acordo com aquilo que nós estamos a pensar e fazer. Deixem o vosso gosto, partidem e já sabem, sejam felizes e tenham orgulho de serem quem são porque a palavra orgulho tem mais que um significado. Deixa eu ver se está um bom matching. Isto parece uma aplicação, uma vez se está... É, não, não, não não, 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 não está doida? Isto já existe, tem montes de nomes, montes de aplicações para isso, filha eu não estou em nenhuma, digo já It's a match e a piada Eu não sei, se calhar ainda vou descobrir que a melhor mistério que por acaso sou por acaso é casada comigo anda nessas aplicações Não, mas o engraçado é teres o canal nas aplicações e dar It's a match Tinha piada Bora Lulu da Cucco